Olá, querida, muito obrigada, obrigada a você, prazer estar aqui, obrigada, obrigada pelo carinho de vocês ter vindo na minha casa, alegria nossa. Oi, gente, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, e hoje é a minha alegria em estar aqui com a minha entrevistada super especial, a Palmeirinha, muito obrigada, querida. Agradeço você também de estar na minha casa, fazendo entrevista, conhecendo você pessoalmente. Que maravilha, estou aqui na casa da Palmeirinha, na varanda dela, um lugar super gostoso, e mais gostoso ainda pra gente falar de recordações, de boas histórias da vida, imagina que você tenha muitas, né? Coisas boas da vida da gente, né? Não só sofrimento, porque isso aí todo mundo passa, né? Sem dúvida, sem dúvida. É coisa gostosa, coisa boa, que você lembra, e que você dá risada de tudo que você passou. Mas eu acho que o que a gente guarda, geralmente a gente guarda só coisa boa, né? Dessas recordações, né? Coisa ruim a gente... A gente põe pra lá, né? Dessas recordações, né? Coisa ruim a gente pode esquecer. Então vamos abrir o baú da Palmeirinha. Foi difícil escolher os objetos? Não foi muito difícil, porque eu escolhi as melhores... Escolhi as melhores fases da minha vida, as melhores coisas que eu passei, né? Ah, que maravilha. Então foi só coisa boa mesmo. Palmeirinha, eu queria começar por essa foto aqui, porque eu fiquei surpresa quando eu soube quem era. Você pode explicar pra gente? Essa daqui, eu tinha 14 pra 15 anos. Que novinha! Olha, essa foto tem muita história, porque antigamente as bolsas usavam sempre no dente uma lasquinha de ouro. E aqui não aparece, mas eu tinha uma outra que... Acho que ela tá muito acabadinha, não dá nem pra aparecer. E eu tinha uma lasquinha de ouro. Mas lasquinha, colocava como? A gente ia no dentista, ele colocava uma entre os dois dentes. E quando a gente sorria, os meninos ficavam apaixonados. E também, agora não, agora você faz regime, faz... vai na academia... Academia... E antigamente, as meninas mais... Rolicinhas... Mais fofinhas, com as pernas grossas, bem... bem... não... não muito curvas, né? Curvas. Curvinha. Cheia de curvas, bonitinha. Fazia sucesso. Nossa, fazia muito sucesso. Você era assim? Você era assim? É, eu era assim. Eu era meio triste, viu? É. E essa foto aqui, me lembra... Quando eu fui pra São Paulo... Quando eu tava em São Paulo e fui pra Bauru. Foi onde começou toda a minha vida, em Bauru. Você, na verdade, nasceu em Bauru? Nasci em Bauru. Com seis anos eu vim pra São Paulo. Que eu fui criada, terminei, vim criar uma senhora francesa. E aí, depois que meu pai faleceu... Que eu... Foi essa foto aqui, lembra muito. Que eu fui pra Bauru, que eu comecei a ajudar minha mãe... A poder criar meus outros irmãos. Olha, quantos irmãos? Eu tinha quatro irmãs. Quatro e você? Dois homens e três mulheres. Ah, que bacana, que bacana. E tem uma lembrança muito boa essa daqui. Olha, eu vou virar um pouquinho pra minhas amiguinhas verem como é velho isso daqui, ó. Olha, todo marcado já, gente. Olha. Normal, né? E passou na mão de muita gente isso daqui. Ah, que maravilha, Camilhinha. Que linda moça, né? Mas lembra boas lembranças, viu? Boas lembranças. Muitas lembranças e vejo até as músicas que tocavam. Era uma vez por mês que tinha uma kermesse. E na kermesse tinha uma... Como que a gente fala? É uma... Um coreto do jardim. Era numa praça e chamava o coreto do jardim. Ali ficava a... A banda. A banda. A orquestra, né? E o pessoal gravando as músicas. E as moças do coreto dava a volta assim pra... Pra fazer... Chamava fut. Ah, fut. Olha que chique. Era só pra ir paquerando. É, ir paquerando. Ver que ser vista. As moças iam pra lá e os rapazes vinham assim pra gente se encontrar só de... Trocar olhares. Só trocar olhares. E quando eles gostavam das moças, eles pegavam e iam lá e ofereciam uma música pra moça. É um correio elegante que mandava com a música. Aí tocava a música no coreto e tocava muito aquela índia, seus cabelos nos ombros caídos. Mas olha, era muito... E só dava no coreto, só dava Palmirinha, Palmirinha. Já te chamavam de Palmirinha naquela época? Não, não. Era Palmira. Palmira. Sempre foi. É, Palmirinha com uma outra pessoa que me batizou. Mais tarde. É, mas foi bem mais tarde. Bem mais tarde quando... Depois a gente vai chegar lá, né? Palmirinha, por tudo que você me falou aqui, eu tô achando que você era namoradeira mesmo, né? Hã? Olha lá. Essa timidez. Agora pode contar. Agora você já tá seus 80. Eu não era muito, né? Não. Chegava lá. Mas antes vamos falar dessa coisa de como é que você começou a cozinhar. Olha... Você falou que ficou com uma senhora francesa. Isso. E isso te influenciou ou não teve nada a ver? Não. O que me influenciou foi minha mãe que tinha um hotel e a gente... Minha mãe cozinhava muito bem. E foi onde eu ajudava até minha mãe a fazer a comida, que era um fogão a lenha. E ela mexia as carnes, ela era num banquinho. Eu subia, eu tinha uns 5 anos. E subia, ela fazia eu virar a... O bife. A carne. A carne. Ela fazia sempre aquele lagarto na panela de queijo. Que antigamente não existia nem panela de pressão. É. Então foi assim que eu comecei a gostar de cozinhar. Toda a vida eu gostei. Depois com essa senhora francesa, foi onde eu conheci as comidas mais sofisticadas. Que nem o creme bechamel, que nem um pudim de leite condensado, que foi o primeiro doce que eu fiz. Foi ela que me ensinou e começou a minha vida de culinária. Que bacana. Foi onde começou. Aí depois me casei, não deu muito certo. Aqui ó, o casamento. Agora vamos pegar a foto. Olha você. Isso você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 19 anos. 19, muito novinha, né? É novinha. Muito novinha. Lá em Bauru isso? Lá em Bauru. Então, foi aí depois, antes desse, antes daquela foto que eu tô sozinha, que eu pudei pra vocês. Eu, aí depois eu conheci, aí eu comecei a trabalhar. Trabalhava nas lojas americanas lá em Bauru. Pra ajudar minha mãe a criar meus irmãos. E foi onde eu conheci, eu conheci um rapaz que quase eu fui noiva. Infelizmente, que foi meu primeiro amor. Que eu não cheguei a me realizar com um casamento. E foi onde eu conheci meu marido. Me casei. Tive minhas filhas. Três filhas, né? Três filhas maravilhosas. Que foi, a minha luta toda foi por essas três filhas. E você cuidou praticamente sozinha delas? Sozinha, sozinha. Não fui feliz do casamento, mas fui feliz com ele por ele ter me dado as minhas três filhas. Que são a minha vida até hoje. E você sempre sustentou elas? Sempre, sempre. É? Sempre. Como é que foi? Difícil, né? Foi muito difícil. Porque eu não consegui fazer uma faculdade. Eu queria sempre, o meu sonho era ter terminado meus estudos. E eu não tive essa felicidade. Aí eu quis dar para minhas filhas o que eu não tive. E foi onde minha luta de trabalho, de poder dar uma vida melhor para elas do que eu tive. Dar tudo de bom para elas foi o que eu tive. Que maravilha. Tudo que você trabalhou, né? Tudo que eu trabalhei. E estudou. Porque você fala que não estudou, mas olha aqui, gente, alguns livros. Alguns dos muitos que ela tem aqui guardados, que ela já me mostrou. Livros de culinária. Super antigos. Muito. E que você, eu que estou falando, estudou isso aqui. Quanto você já não leu isso aqui, releu, né? Olha que coisa. Pois, e você vê que às vezes a gente, eu, até meus netos que me ajudavam e minha filha que me ajuda, você vê que as letras é antiga. Sim. E eu tenho agora tudo diferente. Olha aqui, gente. Pequenas, né? Pequenas, né? Pequenas, né? Olha. E eu lia e fazia as receitas. Olha, esse livro aqui chama, perdeu a capa já, né? Com o tempo. Já, com o tempo. Está todo amarelado. É a arte de comer bem. E ele é, sabe de quando? Aqui fala, né? 1950 é este livro. Então, ele tem 67 anos. 67 anos, esse livro. E esse outro aqui também, a gente não conseguiu ver a data, né? Nutrição em Vigor, que foi escrita para o médico, né? Foi, foi. Tem umas receitas maravilhosas. São receitas que você vê que pode ser feita, você comer bem, né? E se alimentar bem com os alimentos que ele está falando aí. Você usa esses livros até hoje? Você consulta de vez em quando? Eu tenho muita coisa, muita receita desse livro, que saiu num livro que eu tenho de mil receitas. Ah, que bacana. Quantos livros você já tem? Eu tenho cinco livros. Nossa. E tem uma revista que sai todo mês, né? Que bacana. Sua revista? É a minha revista. Que chique, Paulinha. Você imaginou alguma vez na vida chegar nisso? Eu não se imaginaria. Quando eu vendia as coisas na rua, quando eu comecei vendendo as coisas na rua, jamais eu imaginaria que eu ia chegar onde eu cheguei. Na televisão, ser conhecida por todo mundo, né? É verdade. Você é muito reconhecida na rua? Muito. Muito. E as pessoas acham que são muito carinhosas com você, né? Muito carinhosas. Porque você é muito querida. Principalmente jovem. Muito. A minha assessora de imprensa fica... Ela fica... Abismada. Abismada. Porque ela fala, Paulinha, não acredito. E eu não me enxergo nisso, sabe? Os jovens. Os jovens que... Eu fui... Você viu... Eu não sei se você ficou sabendo. Eu fui no Rockerville. Mas eu fui trabalhar. Mas foi um sucesso. Gente, trabalhar como? Fui fazer um comercial lá. Ah, que bacana. Que legal. Fui fazer um comercial e consegui dar uma olhadinha lá. Você continua trabalhando, Paulinha? Continuo trabalhando. 86 anos, né? Que maravilha. Tá com saúde, tá com exposição. Não, não. Trabalhando. Bastante. Trabalhando bastante. Você nas redes sociais, como é que tá, Sandra? É arroba... Vovó Paulinha. Arroba Vovó Palmirinha. Todas as redes, é isso? Arroba Vovó Palmirinha. Pra quem ainda não conhece as redes sociais da Vovó Palmirinha. Você curte essa coisa de... Curto. De poder conversar com os fãs, né? É isso que é o diferente. Eu sei com você hoje. Verdade, verdade. Fui lá no... Minha filha foi lá na internet e pegou você pra me saber quando tava vindo aqui. Que bacana, que ótimo. Você já me assistiu, então. Eu já assisti. Que bom, querida. E você entrevistando a Silvia Copovica. Ai, que maravilha. É uma pessoa maravilhosa. Falando de Palmirinha, não podia faltar panela. Vamos combinar? Então, por qual que você quer começar aqui? Qual que é a primeira? A primeira é essa daqui, ó. Cuidado. Essa daqui, essa panela. Olha, você vê como o cabo... Nossa, o cabo já tá todo destruído. Quebrou o cabo, minha mãe mandou um marceneiro a pôr o cabo de madeira. Essa panela aqui foi da minha mãe. A minha mãe que cozinhava com essa panela. Ai, depois, quando ela faleceu, ela mandou deixar pra mim. Ah, que coisa. E eu uso ainda, até hoje, a minha filha que usa a Sandra. E tá... Ela faz uma bada aqui. Gente, quantos anos tem isso? Ah, tem muito tempo. Nossa, e tá funcionando. Tá funcionando direitinho, ó. Que maravilha. Você comentou comigo que lembrava que sua mãe fazia feijão aí, né? Feijão. Pra vocês. Fazia carne de panela. Aqui. Que maravilha. Deixa eu pegar, que essa aqui tá pesada, ó. E essa aqui já é mais... Essa daqui. Mais recente, mas nem tanto, né? Essa daqui é mais recente. Foi quando eu comecei a cozinhar e que eu fui na Silva e com o Vicky, foi onde ela fez uma propaganda comigo lá e começou a vir encomenda, doidado, tive que comprar uma grandona. Foi com essa panela? Ah, não. Foi depois. Essa panela você comprou depois da Silvia. Depois, porque começou a aparecer muita encomenda, porque ela falou de mim o que eu fazia. Eu já tinha encomenda, já trabalhava muito. Mas depois que ela fez a propaganda, falado que eu levei uma lembrancinha pra ela de... E ela mostrou lá, olha, a Palvira faz salgadinho, faz festa de aniversário, faz jantar. Aí estou. Isso a gente tá falando, década de 90. Foi um sucesso que foi aonde eu fui pra Record, né? Ah, é aí que você começou? Então, foi que acho que a Ana Maria... Ah, acho que nós temos fotos aqui, ó. É, a Ana Maria viu a minha propaganda. Olha aqui, gente. Você e a Ana Maria, olha. Então, você viu? Ela é novinha. E a Ana Maria me convidou pra fazer o café da manhã com ela, no Norte a Norte, onde eu fiquei seis anos. Olha que bacana. Uma pessoa maravilhosa. Foi aonde ela me batizou de Palmirinha. Ah, foi ela que te batizou? Eu chamava ela de Aninha. Aí ela falou, se você me chamar de Aninha, eu vou te chamar de Palmirinha. Aí ficou. E aí, quando é que você conquistou o seu programa? Quando eu conquistei, foi onde a Ana Maria saiu da Record. Fiquei seis anos. Quando eu conquistei meu programa, foi que aí a Ana Maria saiu. E a Gazeta me convidou pra mim fazer um programa de culinária. De meia hora de programa. E me deu o TV culinária. Foi onde eu fiquei. Lá, onde eu consegui comprar meu apartamento, que deu a Gazeta. Porque na Record eu não tinha salário. Eu só podia falar do que eu fazia. Essa foto aqui, o que que é? Essa foto, então, a Ana Maria, todo ano, ela fazia uma festa pra nós. E ela cozinhava pras culinaristas dela. Ah, que bacana. Ela fazia no sítio dela. E a Ana cozinha bem mesmo? Ela cozinha. Já desde aquela época? Ela que fez a cozinha, ela que fez a comida. E ela me convidou, eu fui no programa. No sítio, tá? No sítio. Com fraternização, né? Então, e fiz o doce de abóbora que ela pediu. Oh, delícia. Que recordações boas, não? Maravilhosa. E agora, eu acho que a gente chegou aqui na parte... Você não pegou foto de uma coisa? O quê? Das suas filhas? Das três? Como é que elas chamam? Uma chama a Natânia, a outra a Sandra, que trabalha comigo, e a Nancy, que é a mais nova. Todas cozinham bem? Sempre tem uma ovelha negra, né? Que não se interessa. É, minha filha tá ali, a Sandra. Não, mas ela faz. Ela faz galinhada, muito bem feita, rabada. Ela faz coisa bem feita. É. Agora, a Tânia... Mas com a mãe do lado, vai fazer pra quê, não é, minha gente? Com a cozinheira do lado, né? É, mas a Tânia cozinha muito bem. Gosta. Ela faz bacarrão feito em casa, maravilhoso. Ai, que gostoso. E esses aqui, quem são? Essa daqui, é meu primeiro bisnetinho. Esse aqui é meu neto. Aham. Esse aqui... É minha filha mais velha. Tá. E esse aqui é meu gelo, meu primeiro gelo. Aham. Maravilhoso. E esse aqui é meu bisnetinho. Minha bisnetinha que nasceu. A minha primeira bisnetinha. Eu tenho quatro. Nossa, já. Tenho três meninas e dois bonequinhos. E um bonequinho agora, que é o homem. Que gostou. Que gostou. Que é o Davi, que é maravilhoso. E netos você tem quanto? Neto eu tenho seis. Seis netos. Seis netos, maravilhoso. Como é que é, hein, Paulinha? Conta pra gente. Porque acho que, infelizmente, nem todo mundo vai ter essa sorte e alegria de chegar bem aos 86 anos, né? Como é que é chegar a essa idade e olhar pra trás, né? Ver as suas recordações, pensar em tudo que você viveu. Qual que é o sentimento que você tem? Eu me sinto orgulhosa de ver a família que eu tenho e de ver que tudo que eu consegui foi batalhando, trabalhando e conseguir tudo que eu queria ter e que gostaria que todo mundo tivesse. E fico feliz de ver as pessoas que podem, eu recebo muito e-mail, muita coisa, ó, Paulinha, eu tô ganhando meu dinheirinho, fazendo seus salgadinhos, fazendo seus bolos. Isso pra mim é muito importante. É isso que eu me realizo, uma pessoa que deu tudo de si pras pessoas que precisam, que necessitam. Então é um... eu me sinto, eu me sinto bem. Orgulhosa de você. E orgulhosa de mim mesmo. Que maravilha, querida. Não gosto muito de falar de mim porque, sabe, Deus... Deus sabe o que faz, né? Porque jamais eu imaginaria de eu estar onde eu estou agora. Jamais. Gente, jamais. Da vida toda que você teve, né? Das dificuldades. Muito sofrimento. É, que eu gosto bem de lembrar. Já passou. Já passou. Graças a Deus, já passou. Agora eu tô numa fase maravilhosa. Você é o exemplo de quem batalhou e deu certo. Deu, graças a Deus. Batalhou e deu certo. Graças a Deus e Nossa Senhora da Aparecida que eu sou devota a ela. É, chegamos aqui, tem uma Nossa Senhora que tá te protegendo bem. Bem, viu, Paulinha? Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Que prazer, que alegria. O prazer é meu. Estamos aguardando tudo que ainda está por vir. Que seja coisa muito boa pra você e que te faça muito feliz. E é muito boa mesmo. Você vai ver. Você vai ver. Obrigada, querida. Eu que agradeço vocês. Agradeço o meu público maravilhoso. Vocês que estão sempre comigo. Me prestigiando. Jornal, revista, televisão. Eu agradeço muito. Eu tiro o chapéu pra vocês. Ah, que moral, hein? Gente, obrigada pela companhia de vocês. De todos vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando mais esse fundo do baú hoje. Com a Palmirinha. Que delícia de conversa. Antes da gente encerrar, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha pra todo mundo. Você sabe que tem gente que gosta tanto da Palmirinha. Manda esse vídeo aí pro WhatsApp, no seu Facebook. Faz girar. Tá legal? Ah, ainda... Ó, deixa eu falar uma coisa. Fala. Ainda não acabou, hein? Ah. Tem um lanchinho pra vocês lá. Oba! Vai começar a melhor parte. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo Furo do Baú. Palmirinha, querida, esse é um presente pra você da Pravem Cosméticos. São os cremes deliciosos que eles fazem, diferentes. Tudo à base de água, nanopartículas, umas coisas complicadas aí, só sei que é bom. Não dá coceiro. Não dá coceiro, não dá alergia. Obrigada. E agora, como a gente faz um programa de recordações, eu quero tirar uma foto com você nessa Polaroid, que é daquela das antigas. pra gente guardar de recordação. Pra você guardar de recordação. Espero que você guarde com carinho como mais um bom momento da sua vida. Ai, que bom. Vamos esperar aparecer agora. Tem que esperar. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Vai experimentar meu bolo, não vai? Ô, o que você acha? Vamos lá agora. Vem.